E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera, é o seguinte, estamos aqui para o meu terceiro vídeo de início de gameplay do Cyberpunk 2077. Dessa vez a gente vai ver o rumo de vida que está faltando, que é o rumo Corp. Então, eu vou abrir um novo jogo. Eu agradeço a CD Projekt Red por ter me concedido acesso gratuito e antecipado ao Cyberpunk. Vamos seguir na dificuldade aqui normal. Se vocês puderem já deixar um gostei e compartilhar o vídeo, eu agradeço. Enfim, o rumo de vida de V que falta a gente mostrar é o corporativo. Poucos saem do mundo corporativo com vida, com alma intacta. Então, nem pensar. Você passou por isso, burlou as regras, explorou os segredos e utilizou informações. Não existe jogo limpo, só vencedores e perdedores. Vamos aí? Eu vou com o corpo feminino. Eu vou tentar gerar uma personagem aleatória aqui. Essa aqui está bem da hora. Então, é assim que a gente vai seguir. Para quem quiser ver um pouquinho melhor o criador de personagens, eu mostrei no primeiro vídeo. E também mostrei com detalhes cada aspecto aqui do corpo do personagem. Li todos os textos, mas quem quiser pode pausar, né? Vamos deixar os reflexos aqui no alto e ver se faz diferença ou não. E vamos nessa. Partir para o início de gameplay. Estamos rodando o game no PC com uma RTX 3080, 1440p, 60fps, Vsync ativado, Raytracing no alto, DLSS no modo de qualidade e os gráficos com praticamente tudo no máximo. Uma coisinha ou outra que eu optei por não deixar no máximo. Enfim, vamos nessa curtir. Eu vou jogar no mouse e teclado. E bora. É, tá aí? Tô sim. Fala. Tudo bem? Tá. Eu só precisava de uma pausa. Parece que tu botou pra fora até as tripas. É, eu vomitei. É só estresse. Ah, esse trabalho vai te matar. Quebra de sigilo. Meu chefe ligou e me trouxe pra cá pra gente resolver. Todo mundo da matriz de Night City tá tenso. Mas não vai dar merda pra tu, vai. Porque tu que resolve é a cagada dos outros. Jack, na contra-inteligência da Arasaka, a gente tá sempre na merda. Escuta, tenho que ir. O dever me chama. Boa suerte. Boas-vindas a Cyberpunk. Beleza. É interessante porque nos outros dois estilos de vida, a gente conhece o Jack. Agora a gente já o conhece. Ele ligou pra gente ao invés da gente encontrá-lo, né? Ahn, beleza. Saia do banheiro. Objetivos de trabalho. Ok. Vá para o escritório do Jenkins. Revoltas em massa em São Francisco. E salva a cidade da perdição. Em 2074, uma investigação da Arasaka. A implementação da receita nos Estados Unidos. O fim da Primeira Guerra Mundial. Não tem que chamar o... O fim do nascimento e do sabor da Arasaka. No início da semana, era pra você ter aparecido há uma hora. Me atrasei, mas já tô chegando aí. Caralho, de francurto. Aquela puta da Bernat vai jogar a culpa na gente. Ahn, vou desligar. Eu tô na minha sala. E não me rola. Ahn, eu tô esperando o elevador, mano. Eu nem tive que chamar o elevador, apertar nada. Agora vamos evacuar o resto das unidades daquela parte da Europa. Qual a situação dos três? O senhor Jenks perguntou de você. Ele tá lá no escritório. Beleza, valeu, meu querido. E aí, Vê. Já faz uma data. Tô atrasado. Da cascata de gelo. Costa Leste, lembra? Escuta, foi mal. Eu tô com um pouco de pressa. A gente fala depois, tá bom? Tá, tranquilo. É bom te ver de novo. Protocolo emergencial ativo. Segurança do sistema confirmada. A moça do Jenks. Entre e permaneça na antecâmara. Autorização de visitante ou impedida. Tá na linha? Pode sentar, vê. Já falo contigo. Preciso resolver a votação antes que a gente perca as bases do Mar de Nuvens. Eles já vão começar. Qual é a situação? Como a gente esperava. Você sabe o que fazer. Pode começar. Normal. Diretora Bernardi. Assisti a votação. Que porra foi aquela? Uma limpeza. Depois da bomba que Frank Pooh jogou na gente. Do jeito que acertamos. Eu descartei o problema. Eu te falei pra resolver o problema. Não massacrar o Conselho Espacial Europeu. Sabe quanto vai custar pra cobrir isso? A gente ia perder a licença. Agora ganhamos uma semana. É uma vitória. Sempre o caminho sem resistência. Nem sutileza. É bem a sua cara mesmo. Esse assunto aí não terminou. Odeio aquela puta. Eu sempre odiei. Não é a primeira vez que a Bernardi arma pra você. Não é mesmo. Ela já me descascou na frente dos executivos japoneses pra ser promovida pra diretora de operações, aquela filha da puta. Agora tá apontando uma arma pra mim pra garantir que eu não faça nada. Mas não vai apertar o gatilho porque precisa de mim. Eu tenho que fazer o que ela não tem coragem de fazer, aquela puta. Dividir e conquistar. Estratégia eficaz. Eficaz. O que você faria no meu lugar? Você precisa se defender. Mostrar pra Abernathy que tu não é capacho. Tem razão. Se tu der um sacode nela, dos bons, ela te respeita. Acho que nesse caso é olho por olho. Peraí. Puxar o modo foto pra gente fazer a thumbnail do vídeo, né? Será que aqui assim tá bom? De corp? Deixa eu mexer na pose aqui da personagem. Ah, o olhar para a câmera tá aqui. Eu não tinha achado num outro vídeo. Expressão... De felicidade? Não, de nojo. Nos trilhos. Aqui, pela glória da terra natal. Meu Deus. Ok. Profundidade de campo. A abertura eu vou deixar bem limitada aqui. Foco automático tá ligado. Ok. Em relação à câmera, a gente pode... Fechar um pouquinho aqui o campo de visão. E aí, de efeito, é bom a gente aumentar drasticamente a exposição. E mexer um pouquinho nos destaques. E aí, a gente vai simplesmente tirar um print aqui da tela. Beleza? Show de bola. Suspeito. Foi eu que consegui coletar nas últimas semanas. Biometria, cartão do Traumatim, nome de pessoas próximas, motoristas, chefes de segurança, amantes, amantes do marido. Usa isso e joga a Bernat para escanteio de vez. Você mesma disse. Preciso me defender. Se alguém descobrir que a gente falou disso, eu caio junto com você. É verdade. Todo mundo sabe que só chegou até aqui por minha causa. Então, ninguém vai acreditar que tu não fez parte. E se eu só recusar? Não faz pergunta, idiota. Não é um pedido, V. Dá pra ver que a gente se entende. Tome isso aqui. O clássico bugzinho de jogo de mundo aberto. Transferência de chip card é rastreável. O papel some assim que a gente gasta. Fazer o quê? Use só esse dinheiro. Encontre a pessoa certa do trânsito. Sem ligação corporativa. E pra missão principal, chama alguém que você conhece bem. Entendeu? É, acho que entendi. Ótimo. Nesse caso, espero o seu relatório. Que a sorte esteja ao seu lado. Meu VA está esperando lá fora. Pode usar a vontade. E não me decepciona. James, encontra a inteligência que vai ser. Vamos lá. Trouxe os relatórios que pediu pra... Era pra você ter entregado isso ontem. É, eu sei. Mas é, eu só consegui agora. Manda pra minha caixa de entrada. E depois vamos ter uma conversinha. Exibição de objetivos de trabalho. Deixa eu vir aqui, ó. Tem coisa opcional. Leia o relatório no terminal. Preciso da sua aprovação. É possível que o contato nosso tenha sido exposto. Não tenho tempo pra isso. Depois eu resolvo. Tudo bem. A gente conversa quando você tiver um minutinho. E essa cadeira gamer aqui. Dá pra ver, ó. Mensagens. Férias nas estrelas. Resultados da última semana. Post Mortem. Operação Massa Bichada. Novo espaço. Temos arquivos aqui. Resumo do relatório. E rede. Dá pra abrir a gaveta. Usar estimulante cognitivo. Peraí. Pegar cartão. A revista Retro Gaming com The Witcher ali. Daora. Usar estimulante cognitivo. Ok. Vamos levantar. Vá para a garagem. Fala pro seu povo ter cuidado. Operação TV ou relatório na votação? Caralho. É, não é normal do nada um funcionário sair correndo, né? Acesso concedido. Ok. Caraca. Mó da hora o negócio. Ó isso. Chique. Por favor, insira o seu destino. Mostrar análise de distritos. Relatos de maior atividade policial em Haywood. Nenhuma declaração oficial ainda. Interceptamos transmissões de rádio indicando que a MaxTac foi enviada à área. Relatórios de falha de sistema elétrico geral em Santo Domingo. Os outros distritos demonstraram atividades normais dentro do esperado. Destino Bar da Lise. É entendido a caminho. Vamos tomar um espumante. Caraca, vai virar mesmo? Este é o N54 News, transmitindo uma notícia inédita. Uma cúpula do Conselho Espacial Europeu foi abalada após uma falha nos sistemas de estabilização neural. Cinco membros do Conselho Espacial Europeu morreram. Três estão em estado crítico. As autoridades ainda estão investigando a causa por trás deste acidente chocante. Os membros do Conselho estavam todos com dispositivos da biotécnica. Os representantes da corporação até agora se recusaram a comentar o ocorrido. Enviamos um jornalista ao local. Atualizaremos as informações à medida que elas forem recebidas. Fique no N54 News para as últimas notícias. Caraca. Treinador. Olá, Vê. Alô? A gente não deveria conversar até o fim da semana. A Quantified Satura recebeu uma notificação de leitura biométrica perturbadora. Achei melhor ligar. Tá tudo em ordem? É só um incômodo temporário. Nada demais. Não precisa se preocupar. Só não esqueça da nossa última sessão. Os exercícios de relaxamento neuromotor, três meditações ao dia, isso vai melhorar o seu espírito. Pode apostar. Tá, relaxa. A gente se fala depois. Vista bem diferente da cidade aqui de cima. Se puderem deixar um gostei e compartilhar o vídeo, eu agradeço que ajuda bastante o canal, tá? E bastante o vídeo. Em especial, compartilhamento, nossa ajuda, absurdos. Nenhuma área de pouso atribuída foi detectada no destino. Encontra os lugares mais próximos do bar. Protocolo é o caralho. Iniciando o pouso com base nos novos parâmetros. Qual é o seu problema, ô imbecil? Tá com cara de aeroporto? Podia ter esmagado a gente, porra. Minha noção. A gente não tá querendo treta com ninguém. Me deixa em paz. O que que tá acontecendo? Ok. Parece que deu encrenca. Fica de olho no VA pra mim, valeu? Merda. Eu não ganho pra fazer isso. Eu não pedi. E não quero ver nenhum arranhão quando eu voltar. Bem-vinda ao bar da Lizzie. Será que eu pulo como um otário? Beleza. É sempre bom te ver, chica. Agora senta aí e me conta o que é a minha filha. Muito bom te ver também, Jack. Como é que tu tá? Tá rolando umas faíscas entre os valentinos e a Maelstrom. Pode levar uns edinhos, contanto que não leve, é plomo. E como é, não dá pra reclamar. Mas nós estamos aqui pra falar das minhas merdas. Vamos falar sobre o seu problema. Jack, antes de começar, isso fica entre nós. Claro, chica. É sério. Esse lance pode... Foder comigo. E comigo, tu sabe com quem tá falando, né? Com um cara que já fez isso antes. Lembra do que aconteceu no México, lá na fronteira? Se houver um pio. Eu sei. Tu tirou o meu da reta. Se tivessem descoberto sobre os cartéis. Mas não falei nada, nem vou falar disso. Por isso que tu veio falar com o Sr. Jack. Toma aí o caco de dados. O que você acha? Não vai ser barato. E vai ter que ser feito na surdina, sem rastro, suedinho vivo. Tô com a grana. Vamos precisar de uma equipe. Um técnico, talvez dois. Um trilha com o cérebro banhado a ouro e... motorista do carajo. Sem falar no Freela. Uhum. É isso que falta. É isso que tu quer de mim? Que eu pipoque essa dica aí? Situação delicada, eu sei. Por isso que eu preciso de alguém de confiança. Não tem essa dica situação delicada, irmãita. É assassinato simples. Tu sabe como a Arasaka funciona. Ou... Sei lá, talvez não. Não é um pedido profissional que eu possa recusar. Mas eu posso, e vou. Eu também deveria. Que tal enxermos a cara e falar da vida? Graças, mamita. Doce dupla de tequila com roma e limão. Nada melhor para acalmar os nervios. Não fica bravinho, mano. O trampo e todo o lance-corpo de la chingada. Sabe o quê? Pacto com o diabo. Sempre te falei isso. Vendendo tua alma para os putos de Arasaka. Hoje eles te mandam passar ferro num cara. Amanhã, mandam alguém passar ferro num tú. É assim que funciona, Jack. Se quiser chegar no topo, tem que arriscar no jogo. Mas tu não tá no topo. É seu sabor a Arasaka. Tu é só a pendeja que mantém ela. Trabalhe para si. Viva para si. Assim que funciona. Um dia, quem sabe. Mas por enquanto, tô na rédea curta. Tu sempre andas na rédea curta. Sempre. Ei, te perderam? O que é? Vê, não é? São da matriz da Arasaka. Algum problema? Estão aqui por causa de Frankfurt? A gente tá atrás de você. O Jenkins atribuiu uma tarefa a você. Compartilhe todos os detalhes conosco. Não, não acho que vai rolar. Isso é entre mim e o Jenkins. Caralho. Como que você tá? Mergulho sinistro, né? O seu acesso à rede da empresa foi revogado. Em dois minutos, a cibernética corporativa em sua posse deixará de funcionar. Passe os dados que você recebeu do Jenkins. Isso vai concluir o processo de encerramento. As informações estão no cargo. Acabamos? Com as formalidades, sim. Mas acho que a Abernath daria uma gorjetinha a mais pra gente se livrar do lixo que você é. Levanta. Tu vem com a gente. Vamos. Se mexe. Ei, pode parar. Se mexe. Abrolhos. Acho que esqueceram que... Eu não tenho ganho, gente. Acho que esse barulho eu não faço texto. Então relaxa. Beleza? Tu tá me ameaçando? Se vocês atirarem, vamos metralhar também. Se não se cuidarem, alguém só vai sair daqui no saco. A gente já conseguiu. Já serve. Ufa. Essa foi por pouco. Hijos de puta. Beleza? Tu tá bem? Como se sente? Uma... Uma merda. Minha garganta tá seca. Eu não tô respirando. Igual quando me permito, tava largando as drogas. Muito calafrio, mãos trêmulas, suor frio e ânsia de vômito. É. Bem por aí mesmo. Ei. Quer que te leve pro medicânico? Não sei. Será que o trauma-te tá vindo? O plano do trauma já era, Jack. Assim como os controles bioquímicos, o AP da empresa, tomaram a minha conta bancária. Nem congelaram. Caralho, esses putos são rápidos. Tá sentindo bem mesmo? Tipo... Me dá um minuto pra reunir as forças. É. É isso aí, Jack. Acabei de perder o controle de tudo. Tudo mesmo. Não consegue se virar, pô. Tu não quis dizer não pra eles? Então lhes disseram primeiro. O fim vai ser melhor. Tu vai ver. Além do mais, nem tudo está perdido. Não, Jack. Eu perdi tudo. Acesso aos sistemas, meu AP, o carro, contatos, a porra da minha credibilidade. Pelo menos tu tem uns dedinhos pra aquele trapo. Deve ser uma puta de uma bolada. Suficiente pra começar doceiro. Isso, Chica. Não desiste, não. Ei, tu tá me ouvindo? Parece muito bem. Vê. Vê! Antônio, irmã. Tua vida nova começa agora. Ok, hein. Olá, Night City! Stanley falando. Mais um dia pela frente nessa cidade dos sonhos. Eu amo essa cidade. Amo como se fosse uma mãe que te largou na porta de um orfanato que de vez em quando aparece pra pedir um cigarrinho. Todo dia aqui significa centenas de pessoas novas chegando. Mas apenas metade desses malucos sobrevive um ano. Isso quando é um bom ano. E por que essas pessoas vêm pra Night City? Bom, pra serem samurais de rua como Morgan Blackhead ou Wayland Boa Boa. Quem não arrisca, não petisca, pessoal. É o que dizem. Mas não tem como ficar na série A pra sempre. Quanto mais intensamente você vive, mais rápido você se desgasta. Isso se você não levar uma azeitona no coco primeiro. As lendas de Night City. Sabe onde vai encontrá-las? No cemitério. No cemitério. Não importa de onde você é. Não importa por onde você começa. O que importa é o caminho que você trilha em Night City. A cidade dos sonhos. Ou não, né? Show de bola. A chica que estamos procurando está nesse prédio. Devem estar com os pendejos que sequestraram nela. Fica de olhos e ouvidos atentos, beleza? Falando nisso, tem um negócio aqui. Caco de treinamento da Militech. Caso você queira dar uma aquecida nos seus passos de dança. E aí, vamos treinar com alvos enviar? Então, galera, é isso. Para quem quiser ver mais do game no primeiro vídeo que eu fiz mostrando o rumo de vida à Nômade. Eu mostrei mais. Eu fiz a missão que começa agora, ok? Mostrei um pouquinho de combate com arma de fogo, furtividade, sistema de hackeamento e tal. Mas eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Se puderem deixar um gostei e compartilhar. Eu agradeço. Ajuda demais meu trabalho aqui no YouTube e o meu canal. E tamo junto, pessoal. Obrigado pela atenção de todos. Eu vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu. Falou. E aí, eu vou ficando por aqui. E aí, eu vou ficando por aqui.